O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um papo sobre dois jogos que eu joguei recentemente e eu quero fazer um link entre a reação das pessoas e o que o público achou desses dois jogos na época que esses jogos foram lançados. Um foi lançado recentemente, exclusivo do Xbox, também disponível no PC pela Windows Stories, o The Medium, um jogo que a galera está falando, muita gente falando muito bem, muita gente falando muito mal, mas eu acho que tem mais gente falando mal, é um jogo que está com notas teoricamente baixas aí na internet que tem afastado muito as pessoas do jogo. E o outro é o The Order 1886, um jogo que foi lançado ali próximo, no início da geração do poderoso PlayStation 4 e que eu estou jogando agora no poderoso PlayStation 5. Esse jogo, na época que ele foi lançado, eu lembro das pessoas falando que o jogo era curto, que o jogo era chato, que o jogo era simples, que o jogo era bobo, e o pessoal lá no Twitch pediu para que eu jogasse o The Order e eu me surpreendi positivamente em muitos aspectos desse jogo. Então a gente vai fazer um link entre a reação do público nesses dois lançamentos. Eu peço que você se inscreva no canal, aqui eu sei que a galera não se inscreve, mais da metade das visualizações que eu tive no canal foram de pessoas não inscritas, eu tive cerca de 4 milhões de visualizações de pessoas não inscritas no canal ano passado, só 30 mil pessoas se inscreveram aqui para que o canal continue, então eu peço que vocês ajudem, compartilhem o vídeo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop, se você comprar um supercomputador para jogar o The Medium, não roda o The Order, mas vale a pena você ter um supercomputador, e também o app OneFootball, você fica por dentro do estudo, está rolando o mundo da bola, agora transmitindo o campeonato alemão e francês via aplicativo, com todas as notícias do Mundial de Clubes que vai começar essa semana. Vamos lá pessoal, no dia do lançamento do The Medium, dia 28 de janeiro, eu fiz uma live lá na Twitch, a gente interrompeu a saga que estava rolando do The Evil With Him, e fomos jogar o The Medium, juntou bastante gente, deu bastante gente na live, porque a galera queria ver, eu sacanear, é claro, mais um jogo do Xbox. Quando eu pego e falo o que eu acho dos jogos da Sony, o nego fica puto, quando eu chego lá e falo, o gosto do Sushima, eu achei uma merda, me desculpa aí quem gostou, mas eu não tanquei ali, pretendo até ainda dar uma chance para o jogo, tudo bem que eu joguei ele, depois, ainda estava com o Red Dead Redemption fresco na minha cabeça, quando eu fui jogar aquilo ali, caralho, o samurai da perninha, foi muito difícil para mim, ainda pretendo dar uma chance, porque os outros falam que a história do jogo é maneira, mas não gostei, a galera hateou, perdi escrito, ninguém quer saber da sua opinião, as pessoas só querem ver se você gosta daquilo que elas gostam. E no caso do jogo do Xbox, quando eu usou o jogo do Xbox, aí a galera, porra, caralho, Xbox é um lixo e tal, mas eu fui jogar o The Medium, e o jogo estava todo bugado no PC, como todos os jogos que vêm da Windows Store, o jogo perdeu o som duas vezes, o controle do Playstation, não funcionava nem com o DS4 lá, instalado, tinha que botar o controle do Xbox, e o Xbox ali, beleza, funcionou. O jogo, eu achei bem interessante, tinha muita gente que não acompanha as lives, sempre lá, então, não sabe, não está por dentro das coisas, que acontecem comigo, que a gente conversa muito lá, na Twitch, e, comecei a jogar, achei que o jogo tem uma, uma dublagem interessante, a voz do personagem, está muito bacana, a ambientação, está muito bacana, o jogo tem um, um, um clima bem, bem sombrio, bem macabro, aquele início, do jogo, foi meio, perturbador, mano, e, eu não tanquei o jogo, por conta disso, né, eu tenho passado por um, um momento complicado, na minha vida, talvez seja até o que, tem me impedido de, fazer os vídeos aqui, e tal, eu não tenho, estou tendo, ânimo, para fazer as coisas, tenho feito as lives, na Twitch normalmente, porque, como eu já disse aqui, em outros vídeos, é um alento, entendeu, eu entro ali, troco ideia com a galera, então eu esqueço, das coisas que estão acontecendo, e, o tema do The Medium, é um tema muito pesado, eu pensei que o The Medium, fosse alguma coisa, tipo, Silent Hill, Resident Evil, sei lá, demoniozinho, bichinho, monstro, e tal, mas não, como o próprio, nome do jogo, sugere, é algo que tem a ver ali, com, não sei se mais, espiritismo, eu não posso ser espírita, porque eu tenho medo de espírito, então é uma, é uma parada muito mais, mais pesada, então no início ali, a menina, ela vai ter que preparar o corpo, de um conhecido dela, que faleceu, e, ela parece que tem o poder, de ficar entre os dois mundos, e ela vai, ela, ela encontra aquele cara ali, no outro mundo, provavelmente o mundo da morte, e o cara não sabe, que ele morreu, eu achei aquela porra ali, extremamente pesada, né, é, não tenho medo de demoniozinho, do inferno, de monstrinho, de vampirinho, de nada disso, cara, não tomo sustinho lá, igual o Max, igual o BR, mas aquilo ali, eu achei muito pesado, muito pesado, é a mesma forma, que o Death Stranding, tem o lance desse assim, mas é um pouco mais leve, né, é bem mais leve, mas tem esse lance, o The Medium, eu achei uma parada muito, muito, realmente muito, profunda assim, né, e como a dublagem, assim, a parada tava bem feita, eu comecei a emergir, naquela porra ali, eu falei assim, cara, eu não quero jogar essa porra agora, entendeu, não quero jogar essa porra agora, e pra minha surpresa, a galera que tava no chat, muita gente que não acompanha as lives, achou, caralho, Baltar, caralho, Baltar é muito escroto, caralho, rei da Enorinha, aí, exclusivo do X, rei da Enorinha, porra, Baltar, eu, caralho, só não quero jogar o jogo agora, porque o jogo é maneiro, cara, o jogo é bem feito, né, só um pouquinho, a jogabilidade, o controle do personagem, não é tão bom assim, mas é algo que você acaba tancando no jogo daquele ali, né, e a gente tá, carente de jogos interessantes, principalmente o cara que tem o Xbox, né, saiu aquele Call of the Sea lá, que quando apareceu, primeira imagem, dois segundos de vídeo, eu falei, é um lixo, aí todo mundo, caralho, como é que você já jogou, você já jogou o game, você já sabia se é um lixo, eu falei, é um lixo, é um lixo, o The Medium, eu me interessei, depois apareceu aquela porra de split screen, eu falei, caralho, o que esses caras tão inventando, com esse split screen, então eu falei assim, ó, já tô achando meio estranho, mas preciso ver, mas é o estilo de jogo que eu gosto muito, né, e é o estilo de jogo que a gente não tem mais hoje em dia, o último jogo, por exemplo, que saiu pro Xbox lá, que eu não, que tinha um bonequinho, né, era o, o, Quantum Break, eu não lembro mais, saiu o Control e tal, mas é uma merda, e também não era, não era exclusivo, então, esse tipo de jogo, é o jogo que eu gosto, achei muito interessante, mas ainda, não, não quero jogar ele agora, né, talvez eu tome coragem até, e jogue, eu acho, realmente, realmente, um, um assunto muito, delicado, né, principalmente, se alguém tá passando, por alguma dificuldade, você joga um negócio daquele, é a mesma coisa do Mortal Kombat, né, quando eu era criança, e via os personagens, ele tirando a cabeça dos outros, caraca, pô, engraçadinho, aí chega um momento, que a parada fica tão real, como o Mortal Kombat 11, que tu vê aquelas paradas, se quebrando, e fala, caralho, parada grotesca, né, então, é mais ou menos assim, quanto mais real, a, a, os jogos são, hoje em dia, mais você vai emergindo ali, naquela história, e mais aquilo ali, pode te afetar, psicologicamente, de alguma forma, é, achei interessantíssimo, a proposta, né, e, também os caras lá, que fizeram o jogo, decidiram, não fazer lá um, mais um jogo, primeira pessoa, como foi o Leandro Zafia, como foi o Bruxed Blé, decidiram dar um passo a frente, né, trazer um bonequinho, pro Xbox, e é claro, que tem muita gente, que tá agindo, na internet, tentando desencorajar, as pessoas de jogar, e eu vi muita gente, fazendo isso, né, porque o jogo, tá com a nota baixa, porque o jogo, se você fosse ver o jogo, ali pela nota, cara, se fosse ver um filme, pela nota, a maioria dos filmes, que eu gosto, a galera, que até zoa no tweet, é nota 4, nota 5, né, por quê? Porque a galera, gosta de filme de herói, gosta de filme que o carro explode, gosta de filme que tem, essas porra aí, filme blockbuster e tal, e eu não gosto, né, então, eu, simplesmente, eu nem abro, acho que eu, se eu abrir o site, do Metacritic, 5 vezes na minha vida, e sem ser, sem estar exagerando, é muito, eu não vejo aquilo lá, pra mim é ridículo, né, eu, eu já dei notas pra jogos aqui, mas, eu, todas as vezes que eu fiz isso, eu tentei separar, né, porque, você entra lá, o jogo 72, ah, mas por quê? não sei, 72, porque eu quis dar 72, porque as vezes o jogo tem uma história maneiríssima, não, tem um gráfico horrível, você bota a nota do gráfico lá embaixo, a nota da história lá embaixo, você cai, a nota da história lá em cima, você cai a média do jogo, então, eu acho isso aí besteira, ainda mais, a opinião, lógico, de um monte de jornalistas, que se sai o Mario Bros, é 10, foda-se, o cara não quer nem saber, se sai o God of War, é 10, ninguém quer nem saber, se sai o jogo The Medium, aí talvez nego vá dar a nota de verdade, né, porque se nego fosse dar a nota de verdade, pra esses jogos, talvez não fosse esse notão tão grande, então tem muito, a pílula, às vezes é um jogo bom também, como o The Last of Us, e a galera vai lá falar mal, do The Last of Us, embora, tenha algumas coisas ali na história, que não tenha gostado, é um jogo incrível, né, e tem muita gente que deixa de jogar, os jogos por conta disso, e qual é o link, entre o The Medium, e o The Order, que foi lançado lá no início da geração, eu lembro quando o The Order foi lançado, lá no início do Playstation 4, muita gente falando que o jogo era só um filminho, ah, mais um filminho da Sony, o jogo curto, 8 horas, aí você paga caro pra jogar 8 horas, tudo bem, isso aí eu concordo, você paga muito caro, nos jogos da Sony, jogos da Microsoft, você consegue acessar ali, mais facilmente, via Game Pass, da Sony você tem que desembolsar uma grana, então a opinião, das pessoas é muito importante, e essa opinião, ela tem que ser dada, com seriedade, aqui filho, quando eu não gosto do jogo, eu não vou jogar, eu entro lá e falo assim, caralho, isso aqui pra mim é uma merda, não serve, a minha opinião vai ser essa, eu não gostei dessa porra, talvez você jogue, não quero influenciar ninguém, entendeu, eu achei uma merda, nem perco meu tempo, agora quando é algo interessante, aí eu quero jogar, quero ver, quero jogar, pra poder analisar, e trazer uma opinião pra galera, as opiniões do The Order estão aí, teve gente ontem, quando eu falei que ia jogar, falando assim, cara, esse jogo é ridículo, é esse jogo que ia matar o guias, é esse jogo que ia matar o guias, eu, tô lá, sei lá, com 3, 4 horas de jogo, ainda não vi uma piada idiota, né, e o jogo me surpreendeu, muito, positivamente, em muitos aspectos, o gráfico do jogo, é, muito bonito, a ambientação do jogo, é, do jeito que eu gosto, as texturas do jogo, são incríveis, os personagens do jogo, são muito bem construídos, a, a, os diálogos, são muito bons, a parte de tiro, é muito boa, o controle, é muito bom, e quando eu tava jogando, né, comecei a jogar ali, eu falei assim, caralho, essa porra aqui é o God of War, maluco, esse jogo é o God of War, tá na cara que é o God of War, só que ele veio primeiro, né, então o God of War, é o, o The Order, o Caralho Baltar, tu tá maluco, cara, não tem nada a ver com o God of War, é o God of War, o God of War tá aqui por baixo, né, você percebe, que, a, é a mesma mecânica, ele foi feito na Mermindine, né, e, só que os caras mudaram, né, ao invés de tiro, você tem, ali o God of War, um jogo mais elaborado, mas tudo é muito igual, você anda, nos corredores, no God of War, eles evoluíram ali, pra aquele mundo aberto fake, mas o boneco é o mesmo, né, aquele boneco lá, o Kratos é aquele boneco lá, o movimento é o mesmo, quando você gruda na parede, é o mesmo, você só pula, é onde pode pular, tem aqueles quick time events ali, e a diferença, é basicamente, que um atira, né, e o outro, dá porrada freneticamente, ambos são muito bons, né, mas, aquele jogo ali, é, eu não sei ainda, o, como é que vai ser o desenrolar, da história, mas, um jogo como o The Order, hoje em dia, é um pouco mais evoluído, né, talvez, um pouco mais parecido, até com God of War, com uma parte, com um mundo mais aberto, tá, pra você poder explorar, mais a história, cara, seria sensacional, o jogo, é, muito bem feito, tudo ali, no jogo, é muito bem feito, né, no início, eu até achei ali, que é, que os tiros, não fossem legais, e tal, mas, é, depois que você, acaba pegando outras armas, é maneiro, tem aqueles problemas, né, de jogos de geração, às vezes, vem, tem uma parte lá, que vem o boneco, de tudo quanto é lado, mas, nada que tire o brilho do jogo, é realmente impressionante, né, o que os caras conseguiram fazer, lá no início da geração do Playstation, e depois a galera falou, ah, volta, esse jogo aí, é da Santa Mônica, tem dedo da Santa Mônica, aí no jogo, eu falei, ah, logo ouvi, porque essa porra aqui, é o God of War, filho, ou o God of War, é isso aqui, e, e é um jogo, que, acaba, passando despercebido, pela galera, principalmente, a galera que não lembra, lá do início da geração, porque foi um jogo que, simplesmente, flopou, eu não sei como é que foram as vendas do jogo, mas ele flopou, porque, muita gente, trabalhou, né, com muito afimpo, ali na internet, para poder, entendo que seja um jogo curto, que a galera fala que é um jogo curto, e tal, mas, a galera trabalhou ali, para que ele pudesse flopar, mas, é um jogo muito bom, né, que hoje em dia, o jogo está custando 65 reais, foi o que eu paguei nele, eu acredito que você vai jogar, e vai se divertir, por alguns momentos, por algumas horas, porque, é muito bem feito, né, tudo é muito bem feito, e faltam jogos interessantes, e no meio desse universo, de faltar jogos interessantes, tem muito jogo interessante por aí, que a gente acha que o jogo é fraco, que o jogo é ruim, porque, na época do lançamento, as pessoas trabalharam, para fazer você achar, que o jogo fosse, é, chato, fosse flop, fosse ruim, e a gente tem, diversos aí, né, o próprio, The Last of Us Part 2, é um deles, não deixe de jogar, o The Last of Us, porque você viu que tem lacração, porque você viu que tem um moleque trans lá, não faça isso, cara, jogue, né, é um dos melhores jogos de stealth, de tiro, sem dúvida nenhuma, o melhor, né, a parte de tiro ali, de stealth, é o melhor jogo que fizeram até hoje, o jogo é um primor técnico, e porra, não fica nessa palhaçada, né, ah, porque o jogo saiu para esse box, o jogo é ruim, a maioria é um lixo mesmo, a maioria é um lixo, o Call of the Sea é um lixo, é, mas, de vez em quando, os caras saem com uma boa ideia, e o The Medium, me parece ser uma boa ideia, não é um estilo de jogo ali, que você vai pegar, que vai fazer você jogar, para você entrar naquela história ali, e refletir sobre muitas questões, é, que um dia você vai começar a pensar, a se questionar, então eu acho, bem maneiro, são dois jogos com propostas, diferentes, mas que as pessoas estão trabalhando aí, para que você, né, acabe, é, deixando o jogo de lado, sem mesmo ter testado, então pessoal, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, o que vocês acham disso, a gente vai estar jogando lá, o The Medium, não sei se esse vídeo aqui, ele vai pro ar, antes do jogo acabar, porque dizem, o The Medium não, o The Medium também, mas o The Order, não sei se esse vídeo vai pro ar, antes do jogo acabar, porque dizem que o jogo é muito curto, mas a série vai ficar, disponível lá na Twitch, eu, provavelmente só vou trazer, gameplay aqui, de, talvez eu traga até, o início do The Order aqui, para o canal, porque a galera não assiste, está complicado aqui, o YouTube, entendeu, então eu peço, para vocês aí, na humildade, se inscreverem no canal, vocês não vão achar, opiniões, concisas e sinceras, como a minha, em quase nenhum canal aí, né, eu não gosto de falar, do canal dos outros, não, mas a galera recebe, para falar bem, de Phoenix Rising, da Ubi, então, é importante, vocês darem valor, aquelas pessoas, que estão aqui, independentemente, de qualquer coisa, de estar recebendo, de estar com patrocínio, de ter gente falando atrás, que você tem que fazer, querendo nerfar, a tua opinião, e tem pouquíssimos canais, assim, deem valor para isso, porque, daqui a pouco, a galera vai desistir, e eu sou um dos caras, que estou quase desistindo, então, me segue lá na Twitch também, arroba, louco baltar, tamo junto, deixe suas opiniões, aí embaixo, grande abraço, e até a próxima.